Salve rapaziada, tô vindo com mais vídeo pro Legends Academy e nesse vídeo eu vou falar pra vocês o quanto o suporte mid é importantíssimo. É uma das ferramentas mais importantes que existe em Mobile Legends, principalmente em High Yellow. Muitas pessoas acham que não, que suporte não é tão importante assim, mas cara, o suporte é a maior engrenagem que existe no early game. É o cara que mais é importante, é o cara que mais tem que saber jogar no early game. E eu vou falar pra vocês por que isso e vou fazer uma gameplay também mostrando isso pra vocês na prática. Bom pessoal, eu vou tá falando um pouco aqui sobre a rotação de suporte e por que ele é tão importante. Galera, aqui nessa situação a gente tá com Grock Hell contra um Gusium e Kaja, tá? É muito importante que esse suporte mid ele tenha uma Clear Wave rápida. Quando a gente fala de suporte mid, a gente tem que ter a mentalidade de que esse cara tem que ter uma boa pressão, tá um bom dano, pra ajudar a limpar o wave. Porque quando a gente fala de suporte mid, a gente não tá falando que o tanque, né, o cara, o suporte, que estiver ali protegendo o assassino, ele tem que ter stun ou ele tem que proteger em si. O papel desse cara é limpar o wave, ajudar a rotação desse assassino, tá? E a ideia é que você faça o suporte mid pra não defender, mas te dar um suporte, a mentalidade de suporte é ajudar a farmar. Por isso que hoje em dia a gente tem o item de máscara, esses itens de rotações, porque você vai ajudar com o dano do assassino, pra ele ter uma Clear Wave mais rápida, fazer a jungle mais rápido. E além disso, né, de você ajudar ele, você não vai dividir a XP com o seu assassino, então vai fazer com que ele fique forte muito mais rápido. Então sabendo disso tudo, que o suporte não tem a função de defender o assassino, mas sim de ajudar ele a fazer as boas rotações de early game, colocar pressões de rota, farmar de algo mais rápido, até mesmo lane mais rápido, eu vou mostrar pra vocês na teoria a rotação básica da básica do suporte mid e depois eu vou tentar fazê-la na prática, espero que meu duo ali random tenha essa mentalidade. Bom, pessoal, nessa situação aqui, tá, vamos supor que existe aqui, tá, uma Wave chegando daqui e a outra Wave chegando aqui. Bom, a gente sabe que quem limpa a Wave mais rápido é aquele cara que tem vantagem, principalmente no early game. Então vamos lá, vamos supor que o Grock aqui e o Hellcurt teve a vantagem nessa Clear Wave, então essa Wave foi limpa, ok, beleza? Então a Wave branca, que é a Wave do time, que é a Wave, né, que tá chegando do meu time pro time do inimigo, ela ainda não foi feita. Então vamos supor que ela tá chegando aqui pra eles ainda, só que eu já terminei a minha. Então enquanto ele tá fazendo essa Wave, eu já tô fazendo o Blue, e quando ele for começar o Blue, eu praticamente terminei meu Blue, tá? E quando eu terminei meu Blue, ele tá terminando dele ainda, tá indo pra Largatixa. Se eu já terminei a Largatixa, foi pro Dourado, enquanto ele tá descendo pro Dourado ainda, eu terminei o Dourado, quando eu tô descendo pro Gargula dele, ele tá indo pro meu, e a hora que eu terminei o meu, eu já tô puxando o Mid de novo, tá? Então já tem mais uma Wave pra mim aqui, e eu vou fazer essa Wave aqui. Bom, é... vocês viram a vantagem nisso daí? A vantagem é que o Grock, o Hell, limpou muito mais rápido que um Gus e um Icaja. Então essa é a vantagem de você colocar boa pressão no early game. Então a hora que eu chegar nesse ponto aqui, eu vou tá level 4 e eles vão tá level 3, tá? Então eu vou ter vantagem de pressão, e vai faltar mais ou menos uns 20 a 25 segundos aí pra Turtle nascer. Depende do tempo que você faz, pode ser que a Turtle demore um pouco mais, tá bom? Pode ser que ela demore um pouco mais, menos que isso é quase impossível. Então essa é a rotação básica da base, que é onde vai todo mundo brigar junto pela Turtle lá, e o tanque sobe e tal. Bom, Winter, mas se o cara do mid é o suporte, então quem que é o cara do bot? Quem que é o tanque? Qual que é o papel do tanque? Boa pergunta. Bom, galera, o papel do tanque é fazer boas inicializações de teamfight. O papel do tanque é proteger o AD Carry. Por isso que quando a gente tá montando uma composição, que precisa de um suporte mid e um tanque, é muito importante que exista um personagem de engage, de inicialização, um de follow-up, tá? E um que proteja esse cara, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Faz de conta que eu sou o time vermelho. E vai rolar a teamfight. Ah, beleza, a teamfight vai ser iniciada. Beleza, vamos fazer aqui um exemplo bem prático, tá? E depois eu vou jogar uma partida pra vocês. Bom, vamos fazer um exemplo bem prático aqui. Aqui vai rolar a TF, ok, beleza? E tá todo o time se posicionado no heel pra teamfight do Lorde, por exemplo. Ah, então tem 4 aqui e 5 aqui, legal? Quem que vai iniciar a TF aqui? Hum, vamos pensar um pouco o Kufra, tá? O Kufra inicia a TF ou o Kaja no pick-off, tá? O pick-off, pra quem não sabe, é quando você tira, pega um inimigo fora de posição. Então o Kaja vai lá, flecha, por exemplo, e puxa o Cloud, beleza? Ele flecha e puxa o Cloud, puxa o Cloud. E o que o Kufra vai fazer? Vai dar um follow-up, vai acompanhar a inicialização dele. Então quem que vai proteger o ADC? O Show. Porque se o Hellcurt pular na carry, o Show vai ter que chutar ele de perto dela. Porque senão o nosso ADC morre, então não adiantou dar um pick-off no deles. Porque o nosso praticamente vai morrer. Então, pessoal, como vocês viram, sempre precisa ter alguém que proteja o AD Carry. Não precisa necessariamente ser o tanque do bot. Pode ser um Show, tá? Que fique do lado dele. Pode ser até mesmo o Kaja faz uma inversão. O Show abre de insec e o Kaja fica pra defender ali a carry, tá? Mas é muito importante que exista um cara de inicialização, tá? Ou follow-up. Então pode ser que o Kufra faça a inicialização pra cima do Cloud e o Show dá um follow-up e faz um acompanhamento pro assassino entrar e matar o Cloud após o follow-up do Show e a inicialização do Kufra. Então é bom que a mentalidade, resumindo tudo, é que alguém tem que defender o ADC do seu time e nem sempre precisa ser o cara que tá fazendo o suporte mid. Como eu falei, o papel do suporte mid é abrir vantagem em rotação. Bom, pessoal, eu resolvi de gravar uma partida aqui que já rolou, tá? Pra não fazer a vida inteira, dar a partida inteira e ficar aquele vídeo enorme, tá? Então tá aqui, eu tô fazendo um duo mid junto com um Kufra, tá? E lá tá um Lancelot e uma Rafaela, tá? Boa pressão também lá. Só que o Kufra é mais chato e tal, então a gente acaba tendo mais vantagem ali no early game, tá? Bom, vamos aqui, ó. A gente teve a vantagem no push, tá vendo? Quando a gente terminou o mid, o time inimigo tá fazendo ainda o mid, tá? Então a gente já tá indo pro blue. Enquanto eles estão chegando lá no blue, eu já comecei o blue aqui, como vocês podem ver, tá? Então já comecei o blue aqui e estamos com a vantagem aqui no tempo do jogo. Então depois daqui a gente vai pra Largatixa. E lá no mapa a gente vai conseguir ver aonde eles já saíram lá embaixo, tá? Então a gente consegue ter uma noção ali, mais ou menos o tempo que eles estão atrasado ou adiantado na nossa frente. Tá? Não tem dois top. Então a gente vai conseguir fazer esse dourado aqui, vamos ver, ó. Eles vieram tentar contestar e eu insisti no meu objetivo, tá? Ó, a Lolita tá morta praticamente e... Beleza. Não conseguiu matar a Lolita, mas conseguiu uma vantagem no mid. Olha lá embaixo no mapa. O Tammus tava puxando a lenda, ou seja, eles já fizeram. Então eles estão com a vantagem de pux. Só que eu tô level 4 porque eu farmei o top, tá? Só que o Leon Mord vai demorar mais porque eu perdi uma wave do mid e um gárgula deles pra pegar vantagem no top. Mas eu tô level 4, só que o Leon Mord teve desvantagem sobre isso. Beleza. Então aí, a hora que eu cheguei no mid aqui, ó. Olha meu level. Como vocês podem ver, eu já tô level 4, que é aquilo que eu falei pra vocês. Eu tô level 4 que é vantagem do top, não do gárgula. Então se eu desce pro gárgula, ele ia pegar vantagem no level 4 no gárgula. Mas como eu insisti na Lolita e não valeu a pena, eu perdi tempo com isso e acabei atrasando o Lancelot, tá? Então é assim que funciona o jogo. Você troca uma coisa por outra coisa. Se essa coisa que você trocou não teve sucesso, automaticamente você vai ter um prejuízo muito grande, tá? Então tá aqui. A gente já teve um bom early game aqui, já tivemos vantagem no early game. E a Turton vai ser feita, beleza? Bom, a Turton sendo feita, a gente abre muita vantagem na partida, beleza, galera? Então tá lá, a gente tá com a Turton na mão, 4 bot, 2 top. A vantagem é nossa, mas o top tá bem prejudicado. E a gente vai lá e tenta recuperar o jogo lá. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar pra vocês nesse vídeo. Que esse vídeo seja de grande ajuda. Eu passei de uma forma mais inteligente possível e mais simplificada possível pra que vocês aprendam o grande potencial do suporte mid, tá? Essa rotação inicial ali com o suporte mid colocando pressão é muito importante. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Muito obrigado por tudo. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau.